RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. A Aliança Francesa de São Tomé e Príncipe acolheu na sexta-feira, 1 de julho, um concerto de músicas ao vivo inserido no âmbito da 9ª Bienal de Artes e Culturas de São Tomé e Príncipe que decorre no país até 25 de julho. Este brilhante momento cultural teve como cabeça de cartaz o músico senegalês Ablai Sissoko e contou com a atuação especial de uma das finalistas do concurso Vozes do Bo, Melissa Pina, e do conceituado músico santumense Guilherme Carvalho. Na plateia, dezenas de espectadores testemunharam este momento especial de música que foi aberto ao som da guitarra do músico santumense Guilherme Carvalho. A Aliança Francesa de São Tomé e Príncipe Oh, 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 oh Eu acho que é uma noite bastante maravilhosa E nostálgica também Os senhores estão a gostar imenso Estamos a partilhar o momento Eu acho que é uma noite mágica E quanto à aderência das pessoas Geralmente as pessoas sentem-se um pouco receadas Em participar em esse tipo de espetáculos Não é muito comum Já que temos um músico Se calhar não muito conhecido Na nossa praça O que é que acha Da interação do pessoal? Eu acho que Normalmente as pessoas também Trata-se de um instrumento novo Nós não estamos habituados a este instrumento É uma sonoridade nova E logo o público precisa Conhecer, precisa conviver E ainda tratando-se de união Nós somos Então isso tudo Tem que se tomar em conta Mas para dizer que eu achei o ambiente Bastante interativo As pessoas estão a gostar Estão a bater É evidente que aquela euforia Também depende do estilo da música Não se esquece também Porque essa música é mais É mais muito É mais acústica Não é aquela que Estredente Que as pessoas têm Que mexer muito Mas eu acho que as pessoas Estão a partilhar Estão a gostar Mas o Gui conseguiu animar o público Com a música A guitarra Que é uma das músicas 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 Sim, porque as pessoas conhecem É mais provável Que as pessoas conhecem E a música Deste convidado especial As pessoas não conhecem Não acompanham Nós temos que ver isso A guitarra já está há anos Entretanto, também algumas músicas Que a Melissa também interpretou Portanto, quando as pessoas conhecem Partilham mais facilmente E quando não conhecem Ficam assim a apreciar Temos que conviver mais vezes Com esse tipo de atividades E esses concertos Que eu acho que nos ajudará bastante Ajuda de certa forma A enriquecer a musica Também se vimos aqui a Melissa Com uma participação especial Sim, eu improviso A corajosa Partiu e foi E fez Isso é que é Nós precisamos ser corajosos Isso eu chamo muito Nós jogamos muito Com o qual Temos que estar muito seguros Naquilo que fazemos Mas é o momento Que temos que ariscar E a Melissa ariscou e fez E pode ser bastante interessante Mesmo para o futuro Para estabelecermos Uma parceria de trabalho De conhecimento Troca de experiência Esta sonoridade Com a nossa também tradicional Imagina esta sonoridade Com o pito de oxe Avala Seria alguma coisa Misteriosa por aí Dividíamos de manhã As brigas que acabavam No chinelo da mama As bandas que apanhávamos Na estrada Saudadas de Jogar bola na lama A guitarra castanha A guitarra castanha Obrigado Tia Paula Os primeiros acordes Que tocamos Sem aulas Guarda esse momento Na memória E foi assim Que começou a historiar O tempo foi passando E nos deu uma lição Fizemos deste mundo Nossa casa Meu irmão Fiz a cara Por isso que eu te digo Que lê-me Que lê-me Que lê-me Que lê-me Esta noite Sem sombra de dúvida Tivemos um espetáculo Sim, claro Um espetáculo muito grande E que de alguma forma Deixou-me muito feliz Poder cantar com um cantor Que nem Santo Menses Que veio do Senegal E que nem fala a nossa língua Improvisamos aqui Alguma coisa E foi muito bom Gostei bastante Qual que é a sensação De cantar com a Blay E se sucumbar? De crescimento De muitas coisas boas No futuro E eu creio Que isso começou Com a Blay E foi uma sensação boa E a menina Você já esperava Esta interação Com o público? Não Não esperava O público reagiu muito bem E principalmente Porque foi um improviso Muito bem feito Então isso também Deixa-nos mais De alguma forma Mais calmos E pronto Vê que nós fizemos Um bom trabalho A Melissa é uma artista Que está crescendo Muito bem E tem tido Uma grande aceitação Muito boa O que é que nós Podemos esperar de si? O que podem esperar de mim É trabalho Trabalho duro Espetáculos de tantos E pronto O que eu sei fazer melhor É que a minha voz E sempre Que for É isso que eu vou passar Sempre Depois do concurso Voz do Uou Este é o primeiro Concerto Que a Melissa Vem atuando Sim, é o primeiro Concerto E não imagino A alegria Que está em mim E tal E pelo fato Também de estar A correr bem Então Estou muito feliz É o primeiro do mundo Primeiro do mundo Sim Pa pa chao chao Tenho saudades de ti, papá, bem Foste embora Tenho saudades de ti, papá Foste embora Tenho saudades de ti, papá C'était un bon moment, le public était là, le public était attentif, malgré des fois ma langue, les gens ne comprennent pas, mais les gens étaient attentifs, c'était un bon moment, c'est très agréable, on peut toujours continuer à jouer, mais peut-être ce sera pour une autre fois, mais en tout cas, dans l'ensemble, moi j'étais très 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 heureux d'être ici. C'est la première fois que je découvre ce beau pays, c'est un beau pays, voilà, comme j'ai dit, voilà, donc on reviendra encore. Oui, c'est très bien, en fait, c'est très bien des rencontres comme ça, en fait, quand on vient ici, ce qu'on veut, c'est-à-dire non seulement rencontrer les gens, rencontrer les artistes, essayer de partager, d'échanger des choses, donc moi j'ai mis quelque chose de chez moi et je découvre aussi des choses ici aussi. Et donc cette échange, c'est très bien, et puis elle a joué les jeux, donc c'est une grande personnalité, c'est une grande voix et je pense que celle-là, on va l'entendre plus loin, voilà, on va l'entendre plus loin, donc elle veut, elle en veut, et donc moi j'étais très heureux qu'on soit ensemble pour partager ce moment de musique, voilà. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Amém. O que achou do concerto de cálice? Extremamente interessante o concerto de hoje, eu tive cá a presença de cantores de Santo Mense, também tivemos a presença do Senegalês, acho que foi muito fixe a forma como combinaram as sonhas e eu gostei, gostei do show, foi interessante. Já conhecia o cantor, o músico, o Celeno em Cadejo? Não conhecia o Sissoko antes, mas gostei muito, especialmente pela ilusão de um instrumento que é feito a cabaça, que nunca tinha visto antes, mas foi muito bonito. Tivemos uma atuação muito interessante com a participação da Melissa, o que achou? Também muito boa, muito boa, no princípio ela fez o medley com os colegas, mas depois improvisou com o cantor e acho que isso foi extremamente importante para ver também o potencial que a Melissa tem como cantora. Então, que essa coisa, quando a 프�luxo está aqui Vamos ver, 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 mano e caça no Vamos de vida, não, só será doé Vamos de vida, não, marco o sonho O que tu achas deste espetáculo cá na Aliança Francesa? Oi, tu achas fantástico, aqui está uma simbiose de artistas mais constituados que estão no mundo artístico há mais tempo, com artistas que estão a começar a sua carreira agora, artistas nacionais e artistas internacionais, portanto a simbiose é fantástica, por isso eu estou a amar. Um espetáculo aqui com a nossa artista Melissa Pina, com o músico Sileganês, o que achou desta interação? Sim, é justamente o que eu estava a dizer, é uma interação que nos proporcionou um momento muito agradável, de cultura e de agradecimento para a Melissa enquanto artista jovem, o jovem talento que está a lançar no mundo da música agora, portanto, e proporcionaram-nos. Um momento super fantástico, eu gostei. 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 Quinta a gostar, quinta a gostar Quinta o, quinta a gostar Quante palma, quinta a peça, faz um toque Quinta a gostar, quinta a gostar Quante palma, quinta a gostar Faz assim, faz assim Quinta a gostar, faz assim E eu também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh RSTP News Na sua rádio de São Tomé e Príncipe